O Fortaleza fez uma boa partida contra a equipe do Atlético Mineiro. O Leão bateu de frente com o Galo jogando na Arena MRV, mas caiu novamente nos mesmos problemas da temporada. O Leão de Aço do Pici até saiu na frente, fez uma boa primeira etapa, melhor do que o próprio Galo. João Ricardo fez algumas defesas na primeira etapa, mas o Fortaleza também teve boas oportunidades. E viu o Breno Lopes, em uma jogada espetacular, um golaço de fora da área, abriu o placar para o Leão de Aço do Pici, que poderia até ter ampliado se não perdesse tanta oportunidade. Segundo tempo, o Fortaleza vem com um placar de 1x0, vencido na primeira etapa. Mas, meu irmão, os mesmos problemas rotiqueiros das últimas partidas do Fortaleza de Voivoda na temporada de 2024. É um time que ataca muito, cria grandes oportunidades, mas penaliza muito no último lance, na última jogada, na última finalização. E o Fortaleza viu novamente o Leão de Aço do Pici ceder o empate para a equipe atleticana. O Fortaleza, em grandes jogos na temporada, abre o placar, sai na frente, mas acaba cedendo o empate. Grande empate, não é um resultado ruim, mas o Leão de Aço do Pici precisa abrir o olho, porque a temporada requer muito mais atenção.